Ele prometeu regressar. Naquele tempo meu povo conhecerá meu nome. Porque eu mesmo que falo, estarei presente. Diante de nossos olhos se cumpriu o escrito. Os que olharam a ele não serão envergonhados. Logo, veremos sua transformação. Aqui está Jesus Cristo Homem. Bem, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 10. Levando no corpo, sempre, por todas as partes, a morte de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste aonde? Veja o que diz, hein? Levando, levando. Preste atenção, porque eu quero que você entenda o que nós estamos lendo. Levando nesse corpo físico que nós temos. Diga, meu corpo físico. Levando sempre no corpo, por todas as partes. Na igreja, no trabalho, no escritório. Levando sempre no corpo, por todas as partes. O que? A morte de Jesus. Para que também, diga também, a vida de Jesus se manifeste aonde? Olha, você sabe o que é a vida de Jesus se manifestar no teu corpo mortal? Agora, preste atenção, não é a vida de Jesus lá que viveu em Jerusalém aqueles 33 anos? Porque aquilo foi para tirar a morte. Ele morreu, mas a vida de Jesus que ele está falando aí, é depois que ele ressuscitou. Não é que agora você fique parecido com Jesus e ponha uma cruz pendurada no pescoço. Essa não é a vida de Jesus. Cruzes no pescoço. A vida de Jesus é uma vida que está dentro do teu espírito. Veja o que diz Romanos 8, para ver se isso é assim, falando dessa vida. Romanos 8. Romanos 8. Verso 9 em diante. Diga, a vida de Jesus. Mas vós não viveis segundo o quê? Senão, segundo, essa é a vida de Jesus, o Espírito. Hello. De que Paulo está falando quando diz, mas vós não viveis segundo a carne? Aqui diz, mas nós não vivemos segundo o reino de Moisés, segundo esse apostolado de lei. Nós não vivemos conforme a lei. Nós vivemos conforme a graça, que é a vida de Jesus, a vida do Espírito. Quando Paulo fala de mundanismo, mundanismo que ele fala, quando Paulo fala de carne, fala de religiosidade. Está me acompanhando? Cristianismo, essa religiosidade aí. Então ele diz assim, mas nós, vós, não viveis segundo a carne, senão segundo o Espírito. Agora ele faz uma pergunta, se é que o Espírito de Deus mora em vós? Pastor, o que quer dizer isso? É que tem gente que entra na igreja e o Espírito de Deus não está morando nessa pessoa. Esses são os religiosos. Essas igrejas que proíbem muito, aí um lobo pode se pegar, porque como é que eu seria um bom cristão? Aí dizem para ele, olha, as mulheres não se vestem assim, os homens isso, aquilo e tal, façam isso assim, com certa aparência assim, não diga palavras feias, não diga isso, uma vida e tal. Então aí um lobo pode entrar, mas na vida do Espírito um lobo não pode entrar, porque a vida do Espírito é aquilo que tu expressa pela boca, que não tem nada a ver com aparência de carne e nem com cruzes, não tem que haver com modos de religiosos, ou moda de religiosos, não tem nada a ver se as mulheres usam um brinco, deixam de usar e se a saia está lá debaixo do joelho ou não, se é que o Espírito de Deus, porque se o Espírito de Deus mora em ti, não importa como você está, você é dele. Se vestir mal um dia, Deus vai te dizer, olha, não se vista assim, porque isso seria uma tentação, digo, no aspecto das mulheres, não? Ou diz ao homem, olha, rapaz, essa moda está feio, como é que fica feio aí essas coisas que você usa e essas cruzes aí penduradas, sabe? Que às vezes tem uns homens que têm umas modas que não representam gente séria, mas se a vida de Jesus está aí, olha, tem que amá-lo, porque nós não conhecemos a ninguém segundo a carne. Nós não somos o ministério de dizer, não se vista assim, não se põe assim, não, isso tu mesmo te impões quando o caráter da vida de Jesus começa a trabalhar em ti, e conforme a vida do Espírito te guia, então vai te mostrar como você está levando a vida secular, então aí você julga e se comporta. Mas veja o que diz aí, vamos seguir com Romanos 8, verso 10, mas se Cristo está aonde? O corpo físico, o teu corpo físico, veja o que Deus diz do teu corpo físico, ainda que você o veja vivo, creia em Deus, se Cristo está em vós, o corpo em verdade está como? Por causa de quê? Por causa do pecado. Você sabe, presta atenção, sabe que teu corpo físico, ainda que esteja vivo, para Deus está morto por causa do pecado? Presta atenção, por que Deus diz que está morto por causa do pecado? Porque como Deus não te conhece segundo a carne, como Deus não te conhece segundo a carne, então ele tem que obviar o pecado que está em ti, ele vê morto, porque ele já começou a vida do Espírito, a vida de Jesus está no teu Espírito, e então ele tem que passar por cima disso, ele não pode te ver em pecado, porque, presta atenção, se Deus, olha só, hello, todos aqui? Olha, se Deus, se Deus permitir que a tua conta seja colocado um só pecado, o pacto fica invalidado, e o sangue de Jesus anulado, e Cristo teria que vir de novo para resolver esse pecadinho que puseram na tua conta. Paulo disse que tudo me é lícito, tudo, se eu já estou salvo, meu espírito já foi lavado, mas o problema está que como o corpo está morto, e teu espírito está vivo, de tu viver assim, então Deus tem que permitir certas calamidades e problemas em teu corpo físico por causa dessa conduta. Pastor, e esse pacto oferece tanta flexibilidade? Isso é o bom deste pacto, que te oferece essa flexibilidade para que se manifeste, que medida espiritual é a tua? numa igreja onde não se ensine isso, estão aí todos assim, aí entra a hipocrisia, porque todo mundo tenta parecer ser um... ou seja, tem aparência, aparência externa, irmão, como está aqui vivendo a vida do meu Cristo? todos parecem iguais, copycats, como dizem, aqui não, aqui é a flexibilidade, olha, aqui eu te amo como você estiver, se agora mesmo, olha isso, se a vida de Jesus está em você, você já tem garantido meu respeito e meu amor, aquele que chega aqui, olha, entra no forno e é tirado dele, né, o que estiver aí, olha, se você ama o Senhor, se... olha, tudo se destapa aqui, tem gente que vai deixar de vir a esta igreja, e eu digo, olha, volta, porque te convém, porque as crianças então se educam, venha, eu não posso, se ele diz pra mim, não ligue pra ele, não serve, não passou na prova, você tem que vir aqui como você sabe que você é, quem você é, essa palavra que se prega aqui é muito excelente pra que nós tenhamos que estar ligando pra você, insistindo e... olha, volta, que nós te queremos, olha, eu oro todos os dias por ti, não tem que estar se fazendo isso por causa de você, não, diga-me uma coisa, em seu trabalho, o chefe tem que ligar pra você, tem que ficar te ligando, olha, volta, porque nós te queremos muito aqui, não, você vai, porque senão não te pagam, aqui, pagamento é melhor, por isso é que não tem que telefonar pra você, o pagamento aqui é muito melhor, porque te ensina a viver a vida, diga, a vida de Jesus está em meu espírito e tem que se manifestar, pastor, e vai se manifestar em quê? eu tenho aqui um par de anotações, olha, a vida de Jesus quer se manifestar em te revelar quem tu és antes da fundação do mundo, sabe por quê? porque te explico os mistérios, a vida de Jesus está em ti, necessita que tu, no vaso de barro, conheças que tu és um escolhido, és um eleito, enfim, que comeces a alimentar esse homem interior, olha, a vida de Jesus está no teu espírito, é maravilhoso o que a vida de Jesus quer te mostrar, olha, a vida de Jesus quer intervir no teu corpo físico para a saúde, a vida de Jesus faz isso, é? aí diz que devemos sempre levar por toda parte a morte de Jesus para que a vida de Jesus se manifeste aonde? nos nossos corpos mortais, por isso eu não tenho que orar por você, por isso eu não tenho que impor as mãos, isso já acabou, isso era no tempo dos apóstolos, o apostolado de Moisés terminou nas mãos do apóstolo Pedro, impondo mãos, impondo mãos com milagres e sinais, agora a vida de Jesus que está em teu espírito, quando você diz, a vida de Jesus se manifesta nesse câncer, a vida de Jesus se manifesta nessa dor que tem, a vida de Jesus se manifesta nessa enfermidade, aqui e ali, a vida de Jesus, vida manifesta-te em meu corpo físico, isso se manifesta, a vida de Jesus, isso de que Senhor cura-me, isso acabou, você tem que aprender a orar, já Senhor tem misericórdia, isso é uma falta de respeito para com Deus, porque a vida de Jesus está no teu espírito, por isso as pessoas não nos entendem hoje, quando dizem, olha, aqui tem um espírito desobediente, que essa gente aí não pede nada nem a Deus, mas é claro que não pedimos, porque já Deus, já deu a todos nós o poder da vida de Jesus, que está no teu espírito, e você tem que utilizar esse poder que está em teu espírito, a vida de Jesus está em teu espírito, e se a vida de Jesus está no teu espírito, olha só, se manifesta nos mistérios, você aprende todos os mistérios, você come, olha, não me venha falar de religião, que eu já aprendi tudo com meu pai antes da fundação do mundo, eu sou um escolhido, eu sou um eleito, os complexos de inferioridade saem, vão embora de você, que se você é órfão, que se te maltrataram, o que maltrataram foi essa sujeira aqui, que eu tenho posta em cima de mim, mas é meu espírito, nem Adão maltratou, o que importa se você sofreu, ou se viveu uma vida de pobreza, de maltrato, teve preso no hospital de louco, ou alguém teve que te ajudar, o que importa, o que você tenha sido um infeliz, como dizem por aí, isso aí é tua carne, mas você é um anjo de alta qualidade, a vida de Jesus não entra em porcaria, sabe, a vida de Jesus esteve lá num presépio, por causa da lei, mas agora não mora no presépio, agora anda num espírito de alta qualidade, e esse é você. No corpo, ele se meteu num povo, num corpo terrenal, lá de um povo insignificante, lá em Jerusalém, Moisés fala assim, ao povo judeu, ele diz, vou te dizer uma coisa, não pense que vocês são grande coisas, por causa disso eu escolhi a vocês, judeus, eu escolhi, porque vocês eram o povo mais insignificante sobre a face da terra, se a gente pensa que em Jerusalém há grandes bênçãos, e estão aí as igrejas por aí, fazendo excursões, para ir à terra santa, aquilo lá não tem nada de santo, o propósito de Deus é santo, mas aquilo lá não, aquilo lá está debaixo de maldição atualmente, a Bíblia diz assim, ali o corpo de Jesus se meteu, porque foi um corpo que Deus encontrou, que foi comparado com uma serpente, o corpo de Deus veio em semelhança de carne de pecado, que veio aqui na terra viver, por causa da maldição que havia em ti, esse corpo se meteu num presépio, esse corpo se meteu numa cruz, mas a vida de Jesus não se mete em qualquer lugar, a vida de Jesus se mete em ovelhas, em espíritos escolhidos, como tu és. Olha, diga, a vida de Jesus está em meu espírito. Você sabe que se a vida de Jesus está em ti, não se tem que ter pena de você. Não tem que ter tanta pena de você, nem tanta coisa, não. Desde que eu aprendi isso, eu não tenho pena das pessoas mais. E olha, eu sou bem amoroso e carinhoso com todo mundo, mas eu antes, eu posso ser mais sério, mas porque você não é digno de lástima para que eu esteja passando a mão em cima de você. O que você acha que você é? Você está subestimando quem você é em Cristo Jesus? Você não tem que estar dependendo de um pastor amoroso, nem de ninguém. Você é uma provisão, você é um abençoado. Se a vida de Jesus está em você, você é uma pessoa muito especial. Está suposto a dar, e não a que lhe estejam te dando nada. Você não pode ter esse espírito. Não, eu espero que quando o pastor veja, tenha pena de mim. Eu espero que todos tenham pena de mim. Eu espero que alguém se apiede de mim. Você não tem que estar esperando essas coisas, porque você é uma pessoa demasiadamente autossuficiente, digo, no espírito. Em carne é tudo ao contrário. Mas honestamente, se você descobre quem você é, você sabe que é necessário que você descubra isso? Olha, eu como esposo, ao descobrir essas coisas, hoje eu sou um esposo melhor. Porque se minha esposa se esquece de alguma coisa, eu não tenho que estar jogando isso na cara dela. Puxa, ela se esqueceu, pronto. Então, de repente, estava ocupada. Deixa que eu resolvo. Quando você não sabe essas coisas, você sempre está, olha, você esqueceu de mim. Olha, se esqueceu disso, se esqueceu daquilo. Sempre está como pedindo, e você não é nenhum pidão. Não, você tem suficiência. para entender a vida de Jesus, irmão. Olha, se você tem... Vamos continuar lendo em Romanos, para que você veja o que está dentro de você. Veja o que diz em Romanos 8. Verso 10. Mas, se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Mas, o espírito, o quê? Vive por causa de quê? É o que diz em gênero. Veja, que Deus, olha, Deus sim vê teu espírito vivo, mas a tua carne, olha, a tua expressão, tudo que você é em carne, ele vê isso morto. Ele diz, eu não conto com isso. O que ele vê em ti é teu espírito vivo, por causa da vida de Jesus, que está no teu espírito. Mas, Deus não está tratando com carne, Deus trata com teu espírito. Por isso é que te exige, porque ele espera que você dê o que você tem. Ele não está buscando te dar, ele já te deu. O que ele está buscando é que você dê, né, para que se manifeste o que está em você. Olha, tem igreja que está orando, vamos fazer uma campanha de oração, a ver se Deus nos visita. Ele já te visitou, não espera, sabe o que ele espera de você? Que ainda que seja, você o cumprimente, né? Tem gente por aí buscando o Espírito Santo. Espírito Santo o quê? Se o Espírito Santo é a própria vida de Jesus, que já mora em ti, o que ele tem que estar buscando é que esse espírito que está em você saia e diga a ele, papai, que se manifeste toda a vitória que há em ti. As religiões são ao contrário, são assim, Senhor, tem misericórdia, se meu povo se humilhar. E se meu povo se humilhar o quê? Se ele já te visitou, está dentro de ti, o povo já está humilhado. o que tem que fazer é utilizar o que ele já nos deu e é a vida de Jesus que está dentro de ti. Vamos continuar lendo. Verso 11. E se o Espírito daquele que levantou a Jesus dos mortos mora em vós... Isso é uma pergunta, né? Olha, se o Espírito que levantou o corpo... presta atenção em mim. O corpo... presta atenção. O Espírito de Jesus se separou do corpo e o corpo... presta atenção, hein? Olha, o corpo sem Espírito morreu. Esteve lá na cruz. Então, olha, o Espírito, relou, o Espírito que se separou desse corpo voltou e levantou esse corpo morto. o levantou. Agora, esse Espírito... presta atenção. Esse Espírito que levanta um corpo que já não tem vida, esse Espírito é o mesmo que mora em teu Espírito. Poderá te curar? Ora, se cura um corpo morto, será que poderá curar você? Poderá te prosperar? Poderá tirar essas penas tuas? Poderá sacar de ti um pouco de gozo? Poderá sacar de ti um glória a Deus? Se esse Espírito não pode sacar um glória a Deus nenhum, amém? É que você está em terrível condição. Você o que é? Então, é um pedaço de carne e o que dá é lástima de você. Ainda que você tenha dinheiro, ainda que tenha prestígio, ainda que tenha formação educacional, se o Espírito que levantou esse corpo morto não pode sacar de ti uma expressão de louvor, você está em graves problemas. Veja o que diz no verso 11. E se o Espírito daquele que levantou dos mortos a Jesus mora em vós, aquele que levantou dos mortos a Cristo Jesus vive e ficará também em vossos corpos mortais por seu Espírito que mora em vós. Assim que, irmãos, somos devedores, não ao barro. Ouça-me, a tua dívida não é com seu corpo físico. Olha, assim, irmãos, somos devedores, não há carne para que vivamos conforme a carne. Você não tem nenhuma dívida com a carne para estar jejuando? Você não tem nenhuma dívida com a carne para estar tomando nenhuma santa ceia ou com esse suco de uva com pão? Você não tem dívidas com a carne para que estejam te ungindo com óleo? Você não tem dívida com nada disso? Você não precisa estar de joelho sangrando ou colocando pedrinha no sapato? Você não tem dívida com carne? A dívida aqui é com o que está por dentro de você. Você não tem dívida com a carne para que estejam te batizando em água com o símbolo de perdão de pecado? Se esse corpo está morto, você está molhando um morto que não tem nada a ver com a vida de Jesus que já está em você? A tua dívida é com o espírito. Veja como diz aí, olha, diz, assim que, irmão, somos devedores, não há carne, para que vivamos conforme a carne. Porque, se viveis conforme a carne, morrereis. Essa morte não pode ser espiritual porque Cristo já te libertou de morte espiritual. Isso aí é morte física. Morrereis. Mas, se pelo espírito fazeis morrer as obras da carne, vivereis. Porque, todos os que são guiados pelo espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Porque, não havês recebido o espírito, olha, não havês recebido o espírito de escravidão, olha, esse é o espírito da lei. Por isso, fala aí, olha, eu já não tenho esse espírito de antes, que era um fariseu, eu não recebi o espírito de escravidão para estar outra vez em temor, porque havia alguns que, ainda que tinham Cristo, continuavam em temor. Se não, que recebestes o espírito de quem? De adoção. Pelo qual clamamos o quê? Aba Pai. O próprio espírito dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus e, se filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se é que padecemos juntamente com Ele, para que, juntamente com Ele, sejamos glorificados. Pois, tenho por certo que as aflições do tempo presente, essas bobagens daqui de baixo, não são comparáveis com a glória vindoura que vai se manifestar em nós. assim que, veja, preste atenção, número um, a vida de Jesus quer se manifestar te declarando os mistérios. Você não pode continuar aí brincando de católico, protestante, ou de todas essas religiões que tem por aí. Você tem que deixar isso. A vida de Jesus quer te dizer que você é um escolhido desde antes da fundação do mundo. E isso vai te dar paz para não ter medo da morte. Jamais terás medo da morte. Número dois, a vida de Jesus quer te dar a entender que Ele te cura de tuas enfermidades. Para não dizer que já te curou, em posição, legalmente, tu estás curado, mas se manifesta na saúde. O seu dever é confessar estou curado que o dever da vida de Jesus é manifestar-se e executar a saúde se Ele quiser. A menos que Ele diga não, não me manifestarei. E se a vida de Jesus não se manifesta, a tua saúde no presente, não te metas com isso, nem no médico, nem nada disso. Há enfermidades que saem assim, olha, e há outras que ficam aí. Isso é regulado pela vida de Jesus. Não por mim, nem por muitas petições. que você possa fazer, porque aqui não tem que se fazer muitas petições, aqui, pai, tua palavra diz que eu estou curado, eu recebo. Graças ao Senhor pela minha saúde, essa é a tua atitude. Se a vida de Jesus que está em ti ficar em ponto morto, então, ele é o soberano. É ele quem põe o carro para andar ou dar marcha ré ou para ficar em ponto morto. E se ele deixar no ponto morto, seu dever é não ficar perguntando, olha, por que você não me curou se eu estou aí na igreja? Por que você então curou a esse malvado, veja como se portou? E eu que sou um homem ou uma mulher tão tranquilo e estou aqui, não se meta com isso, porque você não pode regular a vida de Jesus. A vida de Jesus, você é o que tem que entender, se a vida de Jesus está morando no teu espírito. A você entender isso, aí cada qual levará a sua própria carga. Então você viva conforme essa vida de Jesus. Não faça pergunta, nem diga nada a ele. Não, é que tu não tens fé. Não diga isso, porque se a vida de Jesus está em você, é que o autor da fé colocou. Não, Deus não te curou porque você não levantou a mão. Você tinha que levantar as duas, porque você levantou só uma. Deus não está nessas besteiras, não. A vida de Jesus está em cada um de nós. Está em cada um de nós. E a vida de Jesus faz o que lhe der na gana, em ti. Naturalmente, ele exige que tu confesse o que ele diz aqui. E logo, ele é o catalisador que diz, agora, amanhã, ou depois. Olha, a prosperidade é uma virtude que você tem que aprender. A vida de Jesus quer manifestar-se em tua prosperidade. Você sabe que há uma etapa onde a prosperidade de Jesus não é a sorte, né? Tem gente que tem sorte nos negócios e com isso, com aquilo, e não são nem cristãos e nem o espírito está aí. Essa gente aí não vai herdar. Por agora, se goza e tem, governa e faz mil coisas. Tudo isso vai ser tirado de suas mãos, mas o crente, aquele que tem o espírito de Deus morando nele, a prosperidade é tua, isso é teu. naturalmente, a vida de Jesus regula os negócios, seja semeador. Não, pastor, eu semeio na minha igreja e nada mais. Aí de ti, se não semeares aqui. Isso é o que falta, que você venha aqui com bobeira, não, que o isso, que o pastor andar bem vestido. Não, isso é a última bobagem que você pode dizer. Aqui, olha, você tem que semear se a vida de Jesus está morando em ti, é obrigação do teu espírito, exige que você semeie ao Senhor. Como é que você vai estar perguntando? Não, que o dízimo é da lei, que o dízimo é muito. Você não pode ficar com essa estupidez em tua cabeça, tem que jogar isso fora. Você tem uma dívida com a vida do espírito e a vida do espírito é representada por igrejas locais e você tem que abençoar essas igrejas locais. Isso não se pergunta. Eu nunca me perguntei isso. Eu sempre semeei, eu sempre semeei e nunca me faltou, hein? Olha, eu disse, a vida de Jesus nos mistérios, na vida espiritual, conhecimento, a vida de Jesus que está em ti, na saúde, isso, que ele te cura, a vida de Jesus em tua prosperidade, permite que Deus te prospere. Diga, a vida de Jesus na minha vida espiritual, a vida de Jesus na minha saúde, a vida de Jesus na minha prosperidade, a vida de Jesus, olha, no meu caráter. Olha, a vida de Jesus no meu caráter. Olha, está bem fazer uma brincadeira e tal, mas o teu caráter representa você. Você está aqui, né? Mas aí é tua medida. Olha, preste atenção, a vida de Jesus no teu caráter, onde tu estás. O que as pessoas pensam de você? Terá você uma certa aparência de um certo caráter e quando você fala as pessoas se decepcionam contigo? Eu achava que essa pessoa era mais prudente e que tinha mais inteligência e de repente abriu a boca aí com um montão de bobagem. que decepção eu tive, né? Quando escutei fulano ou fulana. Sabe que o espírito ministra assim, às vezes eu tenho estado em lugares e digo coisas que quando vou pra casa eu fico vermelho sozinho dentro do carro. Deus, que estupidez, por que que eu não falei outra coisa? E eu senti que decepcionei as pessoas que esperavam por mim que os deixei decepcionados. Eu não esperava que José Luiz fosse assim e aí disse aí uma besteira e não gostei do que eu disse. E é porque a vida de Jesus em ti se passa te regulando. Sabe que Jesus tinha um caráter, olha, quando a vida de Jesus estava naquele corpo ele tinha um caráter tremendo, às vezes ele vinha, vinha uma mulher, olha, uma mulher adúltera, uma adúltera com cinco maridos, com um comportamento nebuloso, olha, e então de repente Jesus era todo carinhoso pra ela, olha que se você não entender o caráter da vida de Jesus em ti, de repente isso é uma mulher questionável, nem se aproxime dela, nem fale com ela, mas então Jesus quando viu essa adúltera de repente disse, olha mulher, eu quero água e de repente se enamorou dele, que carinhoso ele. Olha, eu tenho uma água que se você tomar vai tirar tua sede. Eu imagino que a samaritana tenha dito assim, será que ele gostou de mim? Uma vez eu disse, faz tempo no ministério, eu disse a uma irmã, irmã, eu a amo em Cristo e então duas semanas depois ela disse, por que que você me disse que me amava em Cristo? E eu, olha, pois Jesus se manifestou em uma mulher questionável assim e no entanto um dia veio um sacerdote, olha, um sacerdote religioso e ele disse, olha, se você não nascer de novo, falou forte para ele, se você não nascer de novo, você não entra nesse reino. Ou seja, que o caráter, teu caráter, você tem que descobrir quem é esse aí que está andando contigo. Te convém andar com ele? Te convém trocar muitas palavras com ele? Ou é uma pessoa que você vai dar um testemunho e de repente, olha, em forma sábia, não lhe dê muita amizade, porque seu caráter está muito adulterado e você precisa, olha, abster-te um pouquinho enquanto essa massa de carne conserta. Hello! Tem gente que está danificada pela política de seu país, pelas más experiências, pela má conduta de pais e mães dentro de casa e essas crianças estão todas adulteradas e crescem uns mulheres e homens crescem assim, e tem ainda 18, 19, 20, 21, 22 anos, ou para lá continuam assim uns 30, 35 e você aí com seu caráter, você tem que motivificar essa vida que está ao teu lado porque são maus acostumados. Pessoas que não têm respeito por ninguém, pessoas que te conhecem no mesmo minuto de repente já relaxam contigo, e já se metem até dentro do teu carro se você se descuidar. E as pessoas têm que ter prudência, caráter. Veja, você pode ser amigável, como dizemos aqui, pode ser chevere, mas faça um balanço aí com esse caráter. A vida de Jesus está dentro de ti e eu estou seguro que eu estou te dizendo é lei. E mais, olha, a vida de Jesus está metida agora mesmo na vida de pregação. A vida de Jesus está metida em minha mente, em meus tecidos, falando contigo destas coisas porque a vida de Jesus quer se manifestar em saúde, em prosperidade. A vida de Jesus quer se meter nisso e você tem que deixá-la, tem que deixar que essa vida se meta em tua vida. ou vai seguir aí realengo, desviado? Você não pode seguir assim por a conduta de novelas, artistas, estúpidos, todas essas coisas corrompidas que tem por aí. A vida de Jesus quer se meter em tudo que tem a ver contigo. A menos que o Espírito de Jesus não esteja dentro de ti e então sim que não podemos fazer nada por você. Se o Espírito de Cristo não está dentro de ti, eu estou aqui perdendo olha, eu estou falando aqui olha, com o vento. Olha, se você não tem a vida de Jesus regulando tua vida, tu és como as ondas do mar que vão e vêm. Você pode morrer quando você quiser, que você não faz falta no reino e no espírito. Deus não precisa de você. Tu és como Jesus disse, como a que compararei esta geração. a meninos que se sentam na praça a falar, falar, falar e nem vão e nem vêm. Pastor, eu achava que eu tinha permissão neste mundo onde fui trazido para viver como me desse na cabeça. Parece, mas não é assim. A vida de Jesus está dentro de ti com um propósito. A menos, olha, a menos que você não seja ovelha. Se és lobo, a vida de Jesus, você nem a sente nem a entende. Se és ovelha, a vida de Jesus está em ti e te mostra responsabilidade, te exige responsabilidade, te exige amor ao próximo, te exige respeito aos demais. mais.